Vou falar agora de ciclovia. Você gosta de andar de bicicleta? O Evandro é um que fez até a nossa série de reportagem. Maringá vai investir em ciclovia. Vai fazer novas ciclovias e vai reformar algumas ciclovias que estão meio judiadas. E olha o que utiliza uma ciclovia é bicicleta, né? É, não tem tanto peso, né? Mas eu assim, a ciclovia está meio estragada aqui em Maringá. A reportagem aqui, ó, no Balanço Geral Maringá. Olha a situação da ciclovia da Avenida Pedro Taques. A cada dois metros ou menos, dependendo do lugar, tem uma imperfeição. A construção está cheia de desníveis. A Michele, que anda de bike há dois anos, conta que isso atrapalha muito quem passa por aqui. Na verdade, você fica instável, né? Porque, de repente, tem um ciclista na frente, tem um pouco de desequilíbrio, ele acaba caindo ou fazendo com que o outro de trás caia, né? Então, eu acho que bem, no caso, tem ciclistas da terceira idade pedalando, né? Eu acho que isso daí tem que ser levado em consideração. A questão da mobilidade aqui não funciona. Não é legal. O seu Maurílio também reclama. Ele usa a bicicleta para o trabalho e diz que, às vezes, prefere andar no meio dos veículos, mas também não está sendo fácil. Os caras não respeitam nada, né? Não respeitam. Você tem que cuidar da gente e dos motoristas de carro. Não respeita ciclistas? Não. Abre a porta na cara da gente. A gente vai chegando, ele está encostado, ele sai, sai na frente da gente. Vai virar, vira na frente da gente, não para para ele passar de jeito nenhum. Realmente, muito complicado. A Liliane mandou o vídeo para a gente. Diz que está indignada com a situação das ciclovias por onde passa. Eu estou tendo de bike por Maringá e estou tendo bastante dificuldades devido aos buracos nas ciclovias da Pedro Taxi e Mandacaru. Não só eu, como vários ciclistas. Para os ciclistas, utilizar uma ciclovia como essa acaba sendo desconfortável, mas também perigoso. Para eles, o risco de queda aqui existe. E não só isso. O problema nos cruzamentos também é lembrado. Pelo menos uso a sinalização com a mão, né? Tem alguns amigos que pedalam com buzina, que usam a buzina. E a sinalização não é boa? Não, não é boa. Não é boa. Além disso, a pista é dividida sempre entre as bicicletas e os pedestres. E desviar deles nessas condições nem sempre é fácil. Por isso, quem pedala acredita que um trabalho maior de consciência no trânsito deveria ser feito, também com quem anda a pé. É fundamental que o pedestre use a calçada, como o ciclista use a ciclovia. Acho que uma parte da educação dos dois seria bem bacana. E aqui em Maringá, a ciclovia é bem utilizada.